E aí meus amigos, beleza? Notícia rápida e sem enrolação pra você aqui no GP em Casa, então inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre esse final de semana de corrida. Bom, a equipe Alpine acaba de informar que Pierre Gasly receberá uma punição no grid de largada da corrida do domingo. E o motivo é que a equipe optou por trocar toda a sua unidade de potência, recebendo várias punições por isso, já que os componentes trocados excedem o limite permitido pelo regulamento para a temporada. E devido ao regulamento, que estipula que se um piloto receber punições e perder mais de 15 posições, ele deve largar do final do grid, então Gasly começará da última colocação no GP do domingo. A equipe ainda não informou se o piloto largará dos boxes para ter a chance de mexer nesse carro entre a classificação e a corrida, mas de qualquer forma, essa deve ser a primeira de pelo menos mais uma ou duas punições para o piloto, já que ainda temos mais da metade da temporada pela frente. Então me diz aí, acha que Gasly consegue se recuperar com sua Alpine, que está com o desempenho mais forte ultimamente? Tchau, tchau.